A CIDADE NO BRASIL 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 Ódia, não se põe quem suitable? Não se põe ninguém. Se você põe ninguém aqui. Tu uns amassando um trabalho, pois o vôde, Davi. A mais eu tinha que... ele tinha que fazer isso. Não nos apontas, não nos apontas. Eu quero falar com todos os apontas. Agora eu vou falar com todos eles. Eu estou falando com todos. Então se ligue o Jion-Jion. Jion-Jion. Jion! Para quem fala isso, ele vai fazer umauberância. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Tinha em cima eles. Tinha isso. Eu sou ele. Eu não sou. Eu sou eu! Eu sou o seu sozinho. Que eu vou? o que é? o que é? 는데요 12x123 3 milio 2x12 2x13 3 milio ele, por onde é? O que é internacional? 1x3 milio quem vai dizer que 2.6 milio Eu estou dizendo que 1,2 milio A gente se vê que o 3 milio O que você pode fazer agora? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ei, eu não estou falando de uma coisa standard, daddy. Eu não estou confiando. Você não está morto, daddy. Eu estou com Deus. De qualquer forma, eu confiei a você. Você está morto. Não há problema. Você tem que iria. Você não tem que iria se calhar. Você tem que iria se calhar. Você tem que iria 2.8 milhão. Você tem que iria a casa ou não? Não! Você tem que iria? Seu filho do que fizer isso. Para ficar na hora de ir lá, para ficar na hora de ir lá. Está indo embora! Eu não sei que você escolhe mi o ela. Eu não sei que você faz isso. Eu não tenho nenhum contexto. Eu não tenho nenhum Tenente, mas não tem tempo. Tem que se preocupar. Eu de novo, ele tem que ter uma amosteira. Ele chama Akotese. Akotese como ele? Ah, quer dizer que eu volto! É! Eu tenho que ir embora! Mamãe, você mata? Mamãe, você tem que ir embora! Ah! Eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir embora! Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou João! Eu sou alguém... Eu sou o meu pai. Quem vai, meu pai? Eu não sou. Eu não sou. Não sou o meu pai. Ok, sim. Mas eu sou o homem. Deve fazer a grossa e não é uma pessoa? Sim, porque eu sou confidinha. Eu sou confidenciante? Sim, eu não sou confidenciante. Eu não vou fazer a luta mais a falar. assim o que você consegue ter o time na casa? Então, eu tenho que saber, ser uma coisa que eu estou tentando de dar dano e não posso vender? Você pode dizer? Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar em um porto e eu não estou fazendo E você tem que falar para eu vender? Toma que é isso? Então você tem que falar com o papelinhas, galera, eu tenho que falar com o papelinhas por isso mesmo. Você pode dizer? Mas isso em torno a mais de 4 anos Não é eu? Você pode ter que fazer isso? Ah! Bem-vindo! O que você gosta? Ok, é bom. Então agora, para começar a mobilização, você vai ter que fazer isso, sabe? Hum! Eu não sei o que é isso. Se você passar por quatro anos, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Você vai ter 1 milionário. 1 milionário! Você vai ter que fazer isso, 10 milhões… Olha só você,L1 milionário! El захват o tempo! É isso. Você vai ter que ter que mobilizar? Tem quando morreu! Quanto a mobilização, né? Quem tem que ver vocês mulheres. 1 milionário! Ok, ok, eu tenho que voltar. Ten milhões de reais. Quanto é? Ten milhões, né ? Eu não acredito! Eu me comerni. Quem? Eu confesso minha voz. Não, não! Você está falando? Não, não. Você está falando de uma manhã, você está falando? Ah, cara! Você está fazendo a manhã a manhã a manhã? Como? Quem é? Quem é? Você está falando a manhã? Está lendo a manhã. Você está fazendo isso. Ei? Você não tem que ser e não. Você não tem que ser feito isso. O homem que quer dizer que sua mãe viva a que sua mãe tenha fama. Não vim이라는 a fama. Vem ao mesmo? A escola? Querem ser o camo lá? O homem deve fazer isso mesmo? Não. O homem deve fazer isso mesmo. Ok. O quê? O que vai ser? Ok. Deve ser 20 milhões? É você? É você? Eu não sou. Foi só você viu? Vou escrever, vou usar o calor, Agora eu vou seguir. Uma que a gente antes hoje, vou levar para cá você, que deixa a cantar no final de uma artesfândia, que deixa a cantar um café deixa eu tempo lá. Vou tirar a cantar problemas, Beba! Vou levar para onde a cantar. A canada? Sim, dá pra ficar aqui你就 despido. A canada entre si da crossed. Eu não sei que é isso? Claro, claro. E aí eu vou dar uma pergunta. Vou pedir uma coisa, para ir agora, para ir lá. Nessa? Deixa ela ver a gente aqui! O que? Eu vou dar uma coisa mais eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma coisa que eu estou dando para você. Eu não sei. Eu estou com você. Quem você? Quem você sabe? Eu não sei! Quem você está aí? Eu sou autorizado. Eu não sei em você. Isso eu sou. E aí? Me desculpe? Você está me desculpe? Me desculpe. Por que eu te boro com o法o? Você está segura que não tem uma casinha? Nossa, velho. Nossa. Ou não é uma casinha? Talvez você está me casado, quem sabe. Para que eu venha se casada, você está me casado com cara de casinha. Por que eu? Então você tem ela com o que ela vira de casinha com um gatinho? Você faz essa casinha? Eu não estou ameaçada, mas eu vou falar comigo comigo. Vai falar comigo! Eu estou ameaçada! Você não está ameaçada! Como você virou? Como você pode ser uma falsa? Eu não estou ameaçada! Eu sou o meu larga. Eu estou brincando agora e eu estou ameaçada! Eu não estou a falar comigo comigo! Eu estou vendo minha homenagem! Olá, meu amigo, é como é que se torna o filho sem falar, tudo bem? Salam Aleikum, Comrade. Alaykoum Salam. Como é que você está? DJY. Tanto me, oi тоже. Mas quando você faz isso, você quer ir para o outro lado? Porque você não está? O cara do que eu estou fazendo com você? É que você sabe? Você não está? Você não está? Você não está aqui? Você está aqui lá, você não está com você, você está com a sua vida? Você vai ficar trabalhando de nosso site e você está acostumada. Você passa uma criança. Você vai ficar trabalhando em casa? Eu não tenho esperança, eu deveria o부elar da família. Você vai ficar trabalhando com seu destino. Você vai ficar trabalhando com ele, como não bisa? Eu não sei como quando ele está falando. Porque ele vai ficar trabalhando com alguém para pagar ele. Ele vai estar trabalhando com alguém para ganhar dinheiro para pagar ele. Ele vai, mas amanhã. Você diz que o que vocêected, você achou que não fez isso? Se isso se tornou em um binhado ou falado, mas os filhos em um time de morrer. Vocês acharam que ele falou que eles viram como eu morrer, seus filhos diferentes. Eu não sei. Eu não perco porque isso. Porque você não acredita nisso ou não se solucionaria. Ela é uma mulher muito mais velha. Então, você achou um grande mulher. Se achou um grande mulher em uma mulher, se achar de uma mulher superar. Sim! 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 Eu não acredito muito que vocês vão fazer isso aí! Eu não aprendi! A CIDADE NO BRASIL